Música Chega a hora de ouvir a sua voz aqui no Edição Manhã. No começo de abril a gente exibiu uma reportagem sobre o centro comunitário do Parque Pólito em Limeira. A população na época reclamou da falta de manutenção nas piscinas e também reclamou do mato alto ali no local. Os moradores do bairro falaram também sobre a preocupação com a dengue. A prefeitura de Limeira na ocasião comentou sobre obras na casa de máquinas das piscinas e que essa seria a razão de a limpeza estar ocorrendo de maneira manual. Quanto ao mato no local, foi dito que a limpeza seria executada nos dias seguintes. Nós voltamos lá para conferir se o problema foi resolvido. Olha só. Um mês após a primeira denúncia dos moradores, o centro comunitário continua em obras com aulas suspensas e as piscinas permanecem nas mesmas condições, verdes e com sujeira, tirando o sono dos vizinhos que temem que o local seja um foco do mosquito Aedes aegypti. A água verde mesmo, a água turva, sem o cuidado, a gente não vê o pessoal ali jogando produto, nem cloro, nem nada. Então acaba dando um certo receio da contaminação, ainda mais que tem bastante casos aqui na região de dengue. E a gente fica meio assim, com receio mesmo, sabe? Mas a gente não pode fazer muito sobre, tem que esperar a prefeitura vir aí para tomar alguma atitude. Nossa equipe voltou até este local para averiguar a situação, que continua a mesma. Agora, a gente constata que além da água verde, famílias inteiras também estão pegando dengue, o que deixa a população extremamente assustada. Tem um cunhado e uma cunhada que estão com dengue, né? Bom, já melhorou, mas tiveram um período aí com dengue, ficaram acho que 10 dias bem debilitados. Então a gente vê na situação do bairro aqui que está um pouco complicada. A piscina, inclusive aqui do centro comunitário, está com água verde, não sei qual está sendo o procedimento. E o mato também tem tomado conta aqui da região. A população pede prazos, tanto para saber quando a obra acabará, quanto para ver a piscina limpa novamente. O que a gente espera, né? Afinal de contas, existem aí os responsáveis, né? Estão fazendo isso, só que eu tenho um sentimento de abandono por parte das nossas autoridades. Sei lá, vereadores ou a própria prefeitura também poder estar dando assistência para a gente olhar com bons olhos aí. Suelene Silva, professora, também conta que desde a primeira denúncia, a situação só piorou no bairro. Nada mudou, inclusive nesse meio tempo, né? Meu irmão, minha cunhada moram no bairro, contraíram dengue, ficaram bem, mal, sabe? Passaram assim uns bocados e a gente olha assim, parece que até piorou, né? Mato alto, a cidade mal cuidada, o bairro abandonado, a piscina no centro comunitário nas mesmas condições. Nada mudou. Sem prazo? Sem prazo, né? Não fala nada, parece que não tem ninguém para tomar conta disso. Essa é a impressão que dá para a gente que mora aqui no bairro. A nossa produção pediu um novo posicionamento da Prefeitura de Limeira sobre essa situação toda, né? Mas até agora a gente não recebeu nenhuma resposta. Inclusive, vale a gente lembrar, né? Acabamos de falar sobre a questão das eleições desse ano. Esse é o momento, gente. Esse é o ano em que a gente tem que escolher muito bem quem vai nos representar, né? Para que a gente possa ter voz sempre. Se você também tem alguma reclamação, você pode enviar para o nosso WhatsApp, 193513, 0818. Alguma demanda, algo que não está bom aí, por exemplo, onde você mora, na sua comunidade. Envia para a gente a sua reclamação, uma foto, um vídeo que a gente quer te ajudar, tá bom? Então... Agora...